Oração a São Mateus, Apóstolo São Mateus, que deixastes a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus. Intercedei por mim, que me encontro em aflição. Vós, que ouvistes do Mestre as palavras, não ajunteis para vós os tesouros da terra, onde as traças os destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós os tesouros dos céus. Ensinai-me, ó São Mateus, o verdadeiro valor das coisas terrenas, e não permitas que a ganância e a soberba dirijam meus atos. Protegei o que é meu e de minha família, da ganância e do alcance alheio, para que as minhas posses não lhes causem cobiça, nem ensejem atos ilícitos desvairados. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu, e a servir a Deus e não ao dinheiro. Escute a minha oração, São Mateus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me. Na hora da minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos por todos os séculos. Inscreva-se em nosso canal e reze nos caminhos de Deus. Oração e harmonia. Nós te aguardamos. Muito obrigado. Amém.